Oi, gente! Trazendo aqui pra vocês mais um react sobre Venom. Agora sim vai lançar um novo filme, né? Inclusive já saiu o trailer, ainda não assisti. Mas vou assistir sim depois desses vídeos aqui. Alguns dias atrás, acho que mais de uma semana já, trouxe aqui pra vocês as melhores mitagens sobre o Venom. Um vídeo naquele estilo engraçado, né? Entendi algumas coisas, só que achei super engraçado várias cenas que o Venom incorporava no personagem. E aí ele ficava meio que descontrolado. E às vezes ficava falando sozinha, as pessoas ficavam pensando que ele era louco. E ele ficava lutando contra isso, né? Lutando contra essa gosma que grudava no corpo dele. Foi um vídeo muito louco e muito engraçado. E aí eu resolvi trazer aqui pra vocês dois vídeos sobre ele, só que numa pegada mais séria, né? Nós Somos Venom. Lá do canal WS Produções e o Segundo Estamos Juntos. Lá do canal Hannibal. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos do Venom, deixa aqui a sua indicação nos comentários. Olhos, pulmões, pâncreas. Ed, você é o Webbrock? Tantas delícias. Então, o que tem? Marou sua mãe? Você tá com um parasita. Parasita! Sei tudo sobre você. Tome. Eu tô na sua cabeça. Meu Deus, que feio. Não temos segredos. Eu sou o Venom. E você é meu. Maravilha! Agora, vamos arrancar as cabeças deles e empilhar no canto. Cara, eu cheguei a pensar que ele não era do mal. E depois que ele incorporou nesse personagem, começou a ser a força dele, o poder dele. E aí ele usava pro bem, né? Pra, tipo, salvar as pessoas e tal. Mas vendo assim, não parece, né? A não ser que ele ficou depois. E é bem associador ver um vídeo, assim, mais sério desse personagem. Agora, vamos arrancar as cabeças deles e empilhar no canto. Como você quer fazer isso? Uma pilha de corpos. Uma pilha de cabeças. Meu Deus. Presta atenção, Red. Não foram vocês que nos encontraram. Nós encontramos vocês. O seu mundo não é tão feio. Apesar de tudo, você não é nada mais que um veículo. Alguém é pra onde? Vamos comer os bravos dele. Sai da minha cabeça, monstro. Se você morrer, eu morro. Doita, acredito que é o meu. Sério? Sério? É a chave para a nossa sobrevivência, mas não aqui na Terra. Mas você pode abandonar a minha carcaça e ir atrás de uma outra, se quiser. O que estou com... Em outro vídeo, eu vi que ele incorporava em uma mulher. Só que ele não ficava 100%, sabe? Era só algumas partes. Fiquei curiosa pra saber o que ele quer com esse personagem. O que estou com o Drake e o Riot? É, Riot. Riot. É tipo um cheque que ele tem um arsenal de guerra. Quer saber? Que se dane. Bora salvar o planeta. Meu Deus. Ah, olha, ele propôs alguma coisa pra eu ver, não? Será que ela aceita? Ela é muito grande, né? Meu Deus. Meu Deus. Como assim ele quer matar ele? Seja feliz na vida. O que você quer fazer agora? No meu ponto de vista, o que nós faz o que nós fizermos? Mas você é o quê? Nós somos Venom. Passada. Nossa, essa frase aí é bem conhecida, né? Porque já vi várias pessoas comentando. Nós somos o Venom. Muito legal. Só que assim, nesse final eu não entendi muito, não. Ele falou que esse personagem fez alguma coisa contra alguém que ele conhecia. Chamou ele de traidor e tal, e queria que ele morresse. Assim eu entendi, né? E pelo que parece, no início ele era do mal. E aí esse personagem propôs pra ele, vamos salvar o mundo ao invés de destruí-lo. Pelo visto ele aceitou, né? Por um tempo, eu acho. O seu mundo não é tão feio, apesar de tudo. E é você, afinal. Eu sou Venom. Você é meu. Eddie, o que que aconteceu? Ele tá dentro de mim. Eddie? Eddie o nome dele. Eu sei que parece meio loucura, mas... Porque tá doente. Eddie, você tá muito doente. Não, eu tô com medo. Ele parece tá doente mesmo? Eu acho que esse Venom suga, né? A força dele, porque ele tá pálido estranho. Tudo que é seu tem a ver comigo, Eddie. Não temos segredos. Ah, a gente tem pra lá. Eu morro. É, mas você pode abandonar a minha carcaça. E ir atrás de uma outra se quiser. O que eu falei isso? Ah, ele se questionou por que que o Venom não ia atrás de outra pessoa. E aí, ele falou alguma coisa que eu não consegui entender, porque a música tá um pouco alta. Mas ele falou assim, somos parecidos e eu tô começando a gostar de você. Será que ele se viu nesse personagem? O que que eles têm com o mundo? Sempre. Você nunca pediu perdão. E pode ser que não sou perdida ou pra ter uma outra chance. Você já sentiu como se sua vida fosse um... Pracilo atrás do outro sempre? A vida é dura, Eddie. Simples assim. Como que essa mulher é lisa com isso? Por tudo que eu fiz pra você. Pra um cara inteligente, você vacila demais. Como é que é? Vocês querem pegar o foguete pra voltar pra cá, invadir a Terra? E o que que vocês vão fazer? Vocês vão devorar o planeta inteiro? Mas agora, pra mim é diferente, Eddie. Eu decidi ficar. Não tem problema algum você ficar por aqui. Mas se você vai ficar, a gente tem que ter umas regrinhas básicas, tá? No meu planeta, eu sou um pontão, assim como você. Mas aqui, nós podemos ser mais. E eu tô gostando daqui. Você não pode simplesmente sair por aí comendo qualquer um que te dê na Terra. Ah, então na Terra dos Humanos ele é o líder, o Deus. Não deixe ele fazer mais besteira. Somos nós, queridoão. Nós estamos juntos nessa. Para de palhaçada. O que foi que realmente fez você mudar de ideia? Você foi você, Eddie. Esse é o Don Quixote. E o cara do lado é o... Magalhã. São chupança. Se eu te fizer uma pergunta, você consegue responder a verdade? São duas pessoas bem diferentes, com opiniões bem diferentes de mundo. Tem jeitos diferentes de fazer as coisas. O governo tá bom você? Meu Deus. Ele tá morto. É, eu só tô assustando você. É, ele morreu. Às vezes um não gosta muito do outro, mas no final... Eles trabalham juntos pra despertar o melhor do outro. Que louco isso. Escondido. O vergonha de mim. Olha onde eu tô agora. Vocês me amam. Eu sou livre. Queria que você me visse. Ó, pelo bicho que o pessoal tá gostando dele, né? Ó, todo mundo batendo palma, muito animado. Ele deve ser engraçado em alguns momentos. Você me visse hoje. Perdi. Ah, ele sente falta do outro. Como assim? A gente tem que ir agora, porque o Letos vai acabar com a cidade toda. A gente não vai fazer nada. Um outro Venom, cara. Eu era um... Eu era um otário antes de te conhecer. Contoro. E agora, eu sou alguém. Você me fez... Numa especial. Somos Venom. Oxum diz... Que é uma... Ele se sentia pra baixo, né? Como ele mesmo falou. Eu era um otário e agora eu tenho um valor. Porque, claro, né? Quando ele chega lá, daquele jeito assustador. Um olho enorme. Dentes enormes. Quem que não vai temer? Todo mundo vai temer, claro, né? Oxum diz... Que ao amar uma pessoa... Você aceita a pessoa por inteiro... Com todos os defeitos. E ele tá comendo outra coisa. Ah, gosto. Ninguém é perfeito. Peraí, eu volto um pouquinho. Você tá falando... Você falou que me ama? Falou? Passada. Agora ele tem uma companhia. Esse vídeo aqui foi numa pegada mais emotivo mesmo. Mostrando um outro lado do personagem Venom. Ele não é tão bom assim, pelo que parece. E pelo que foi relatado aqui, ele criou um laço com o Eddie. É assim o nome dele? Já que eles estavam juntos a todo momento, né? Ele não queria sair mais e ele se fez no mundo dos humanos. Ele chegou lá com aquela moral toda. Todo mundo tem Mia e tal. E em alguns momentos, tipo, que nem ele na festa. Todo mundo lá super adorando a vibe dele. Esses vídeos aqui me fez pensar diferente. Venom deve ser muito legal. E com certeza eu vou ver o trailer sim, que saiu agora. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram o Venom. Se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho